Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Raquel Leão. Vamos falar também dos vencedores do prêmio Assorianos de Literatura. Tem ainda uma entrevista sobre o lançamento do livro Mineiros Cavam no Escuro e começamos falando de cinema. Acontece até o próximo domingo o Close 2015 Festival Nacional de Cinema da Diversidade Sexual. E sobre a programação do festival, eu converso agora com os cineastas Márcio Reolão e Germano de Oliveira. Tudo bem? Tudo bom. Bom, mais uma edição do Close chegando e uma edição bem interessante pelos filmes que estão na mostra e pela produção associada a todas essas questões que têm sido feitas, desvinculadas de festivais, mas estão permeando o cinema nacional nesse momento. Exatamente. A gente chega agora na quinta edição do Close e a gente está com uma programação super bacana. Esse ano é muito focado em cinema nacional, então praticamente são só filmes nacionais que mostram esse crescimento da produção no país. A gente tem só um longo internacional que é o Iagora Lembra-me, um filme português. E é isso, né gente? É, e todos eles também, praticamente todos eles inéditos em Porto Alegre e que a gente tem certeza que teria uma dificuldade muito grande em passar aqui na cidade, assim. Então, realmente, a gente tem aí muitos filmes também com pouco orçamento, assim, que teriam pouca possibilidade de distribuição aqui, assim. Então, a gente está com uma amostra esse ano bem focada em filmes que não teriam a chance de passar, assim, também. É interessante falar a vocês, enquanto cineastas e produtores realizadores, quando a gente fala em filmes com baixa grana, baixo orçamento de produção, não quer dizer que isso diminua a qualidade do filme, sim, que acaba afinilando na questão da distribuição, realmente, né? É, não, com certeza. A gente tem vários filmes que estão no festival, que passaram em festivais super relevantes internacionais, festival de Rotterdam, festival de Locarno, festival de Berlim. E são filmes de extrema qualidade mesmo, né? A gente está com algumas imagens, ainda, de alguns filmes da amostra. E a gente tem algumas mostras dentro do Closes específicas, né? A gente tem uma amostra panorama, queria que tu explicasse como é que você foi. A gente tem uma amostra de longas metragens, que é a amostra panorama, que a gente foca em exibir filmes que não foram exibidos aqui em Porto Alegre ainda. E a gente tem uma amostra competitiva de curtas metragens, que são 11 curtas metragens nacionais de diversos lugares do país. Muitos realizadores vão estar presentes aqui no festival, participando de debates. A gente tem também, esse ano, uma amostra especial cinema gaúcho, que a gente exibe dois filmes gaúchos dessa temática, que é dos últimos dois anos, que participaram de festivais internacionais super relevantes, que é o Castanho e o Beramar. E essas são as três mostras do festival desse ano. Entre assim, nós estávamos conversando aqui em off do quão representativa e de quão importante é essa amostra gaúcha, que poderia ser, de alguma certa forma, às vezes, uma amostra local, uma amostra barrista, mas não. E esses filmes, justamente, esses filmes estão na amostra gaúcha, são filmes que tiveram uma grande relevância internacional nesses últimos dois anos, né? Sim, os dois filmes, na verdade, estrearam no mesmo festival, no Festival de Berlim, inclusive na mesma amostra, na amostra fórum ali do Festival de Berlim. E a gente achou interessante também colocar os dois lado a lado, assim, também um pouco para a gente ter essa discussão de o quanto os dois filmes abordam, assim, a questão da diversidade sexual na sua temática, assim, de formas muito diferentes, mas o quanto a gente também pode relacionar eles, de alguma forma, assim, estando na mesma programação. Um deles é o Castanho, o filme, e o outro é o Beramar, que também está estreando esse ano aqui em Porto Alegre, no cinema nacional. Exatamente, ele estreou no dia 5 de novembro, ele está em cartaz nos cinemas, ele vai ter uma sessão daí especial com debate dentro da programação do Close. Bom, interessante também a gente pensar que, a gente falou, é uma amostra com um corte específico, mas muitos desses filmes circulam por vários festivais diferenciados e como essa, como podemos dizer, essas narrativas ou essa temática está presente em várias narrativas do cinema nacional nesse momento, né? Não, exatamente, eu acho que, bom, ocorreu um crescimento muito grande nos últimos anos do cinema nacional de forma geral, então é natural, acho que o cinema LGBTQIA também acompanha esse crescimento, né? A gente tem visto mais e mais esse tema sendo debatido nos filmes nacionais e o que a gente acha mais importante, né? Uma diversidade, uma pluralidade de recortes, de representações, que sempre enriquece o debate, né? Bom, o Close teve uma função muito importante no início, eu acho, dessa produção, né? De agrupar esses filmes e mostrar a qualidade desses filmes feitos com essa temática. Agora, esses filmes, eu acho que já escapam um pouco da questão, eu acho, mais de nichos e de espaços determinados, né? É, nesse sentido, eu acho que a gente procura, sempre procurou no Close uma programação bem que, além da questão levantada pelos filmes, também tivesse uma forte qualidade estética, assim, então a gente tentou ao máximo esse ano também fazer uma relação entre os curtos que fosse estética e temática, assim, para a gente poder potencializar o debate também em cima desses filmes e da temática que eles levantam, assim. Bom, a programação, praticamente toda ela está nos cinebancários, isso? Exatamente, a gente se concentra praticamente nos cinebancários, começa hoje, às 8 horas, a gente tem a sessão de abertura, que é com o filme Nova Dubai, um filme paulista muito, muito bacana e ela vai, se estende até domingo e a última sessão só, ela ocorre no centro cultural Aldeia, que fica no bairro Santana, mas ela basicamente, ela é concentrada nos cinebancários e todas as sessões do festival são com entrada franca. Bom, essa última sessão da Aldeia é uma sessão especial, surpresa, eu ia perguntar o que vai ter na surpresa, mas... A gente vai revelar ao longo do festival. Mas é um espaço que a gente achou que seria muito interessante também, de exibição, por sair um pouco do cinema e partir para um espaço multicultural, assim, que é a Aldeia, então a gente decidiu fazer lá um pouco para sair um pouco da centralidade do cinema, assim. Bom, a programação toda está no site, isso, né? A programação está no site, na página do Facebook também, então é super fácil de acessar e é isso, né? E vale lembrar que a programação toda é com entrada franca, né? Com entrada franca, exatamente. Então, até o dia 29 desse mês, ou seja, até domingo, no cinebancários e o último dia em encerramento lá na Aldeia, os horários aí são variados, procura pelo Facebook, pela Close e também pelo site, dá uma busca e encontra lá. Exatamente. Certo, obrigado pela presença de vocês, um bom evento para vocês. Valeu, obrigado. E na noite desta segunda-feira, foram entregues os troféus do 22º Prêmio Assorianos de Literatura e do 6º Prêmio Assorianos de Criação Literária. Confira. A autora Daniela Damaris Neu subiu duas vezes ao palco do Teatro Renascença. A primeira para receber o Assorianos na categoria Ensaio de Literatura e Humanidades. A segunda para o principal prêmio da noite, o livro do ano, O Som da Folha Quando Cai, ensaio sobre o processo criativo em poesia. Eu já estava muito feliz de estar entre os finalistas, junto com a Lea Mazina e a gente Tudkian, que são referência nas universidades aqui em Porto Alegre e a quem eu admiro muito. Então, ser vencedora do Assorianos dentro da categoria Ensaio já foi uma alegria indescritível. E é um reconhecimento de um trabalho de não apenas dois anos de mestrado, mas de toda uma trajetória de leituras, de pesquisas, de busca por conhecimento. O livro Júlio Reni, Histórias de Amor e Morte, de Cristiano Bastos, levou o Assorianos na categoria especial. Sobretudo representa o reconhecimento da obra desse homem, desse artista genial, fenomenal, que se chama Júlio Reni, que é responsável praticamente pela criação da música jovem no Rio Grande do Sul, como a gente conhece hoje, chamado Rock Gaúcho. Foram dois anos de entrevista, que no início eu não queria colaborar e depois, meio ébrio, comecei a colaborar com o Cristiano. Foi um verdadeiro desabafo de vida, sim. Emoção na entrega do Assorianos Infanto Juvenil. O vencedor foi Eu é um Outro, de Herbis Bernardi Jr., escritor que morreu no fim de semana. É difícil nesse momento tão recente da saída dele de vida, mas, enfim, eu acho que ele lutou tanto para conseguir chegar nesse ponto, escreveu tantos livros, se dedicou tanto às crianças. Eu acho que é uma homenagem merecida. A categoria Narrativa Longa premiou o livro Volto Semana Que Vem, de Maria Pila. Incentivar a gente a escrever, novos escritores, novos trabalhos e novos leitores, eu espero, sobretudo. Esse ano, o Prêmio Assorianos de Criação Literária teve o gênero Romance Juvenil como foco e o livro Cecília, Que Amava Fernando, de Caio Ritter, foi o vencedor. O livro será publicado pela editora da cidade. Ele é um prêmio de criação literária, né? Então, ele vai premiar textos que ainda estão inéditos, né? Então, isso, de certa forma, fomenta a produção da literatura. Embora eu não seja um autor inédito, como escritor de literatura juvenil, o livro, o prêmio, ele chama a atenção para esse texto, né? E também tem um dado que é bastante interessante, que é premiar com um valor monetário, né? O Assorianos de melhor capa foi para o designer Flávio Wilde, pelo livro Desordem. O melhor projeto gráfico ficou com Ayrton Catani, por Poema das Quatro Palavras. Mário Corso levou o Assorianos de literatura infantil com a história mais triste do mundo. O melhor livro de crônicas foi para Diana Corso, por Tomo Conta do Mundo, com Fissões de uma Psicanalista. Quebrantos e Sortilégios, de Ivo Bender, foi considerado o melhor livro de contos. Na categoria Poema, Maria Carpe foi premiada por O Perdão Imperdoável. Os destaques literários de 2015 foram para as iniciativas Leitor de Rua, de Maro Barbieri, e autor presente do Instituto Estadual do Livro. E acontece hoje o lançamento do livro Mineiros Cavam no Escuro. E sobre a obra, eu converso agora com os escritores João Kovacs e Daniel Eyserich. Tudo bem? Ótimo. Como é que nasceu esta obra, Daniel? Olha, ela nasceu a partir de um processo de viagem, que foi feito até a Tríplice Fronteira, onde a gente foi pesquisar o universo dos muambeiros. Essa figura que uma vez foi Cacheiro Viajante, virou camelô, e hoje a gente tem essa figura do muambeiro. Essa pesquisa de campo foi feita para captar histórias, escutar histórias, conhecer os personagens que dariam luz aos personagens da ficção. Quer dizer, na realidade é um livro que mistura um pouco de ficção, um pouco de documentário, enfim. É, quando a gente estava elaborando o projeto, a ideia que a gente tinha era que personagens fictícios iam se deslocar por uma paisagem real. Então, assim, a gente foi para várias cidades e, no caso, eventos que estão presentes no livro aconteceram com a gente, ou a gente ficou sabendo de acontecerem, ou mesmo a gente imaginou, mas em ambientes reais, vendo coisas na nossa frente mesmo, assim, como as coisas se davam, convivem entre as diferentes pessoas dos diferentes lugares. E foi uma experiência muito rica, assim, quase um mês de viagem e de processo, assim, investigativo. É um livro que fala de fronteiras, né? Fronteiras físicas e também fronteiras das artes, né? A gente pode pensar aqui que o livro é ficção, é documental. Ele também é uma... na própria questão da diagramação, do processo artístico, ele também... ele traz um diálogo com as artes visuais também, né? Sim, sim, sim. E tem uma curiosidade, quer dizer, uma certa sincronicidade, como você falou, João, é que uma das histórias do livro, né, tem a ver hoje com tudo isso que a gente vê no Brasil com relação às questões da mineração, das barragens, né? De que maneira? No caso, tem uma... além de ter uma mineradora, a gente viu uma cidade mineradora na Argentina, que era Vanda, mas que as coisas se davam de uma maneira muito tranquila, assim, era uma mineração quase familiar lá. Por outro lado, a gente entrou em contato também com uma cidade, a gente foi até a cidade de Alecrim, que, de acordo com os planos de uma barragem, ela seria inundada totalmente. Que é a barragem de Panambi-Garabi, que é um plano que surgiu durante a época da ditadura militar e que ainda está sob estudos para ser feito e que, por causa da resistência civil, né, ela está ainda sendo trancada, assim, mas a princípio seria uma barragem imensa que inundaria inúmeras cidades e é um processo que corre no escuro, que ninguém nem fica sabendo, né, da barragem de Panambi-Garabi. E a gente foi lá, conversou com pessoas, viu esses lugares, o Daniel elaborou cartazes, a gente tentou também trazer isso para cá, atuando de alguma maneira. E isso está presente no livro também, assim, né, a gente, por mais que seja algo que agora é urgente, e também isso nos traz, assim, o livro, ele trata sobre um assunto, um dos assuntos do livro é como essa lei oficial, essa questão oficial, às vezes, não consegue cumprir exatamente todos, às vezes, acaba exercendo um papel um pouco opressor sobre os destinos de pessoas que, às vezes, trabalham com o nosso chamado contrabando ou vivem em cidades que são de interesse para serem inundadas. O lançamento acontece hoje, né, mas ele está, também, é um lançamento que vai ter várias coisas simultâneas, né, de que maneira vai ser? É, hoje à noite, então, no Café Bonobo, que fica na Rua Castro Alves, próxima à esquina da Ipiranga, com a Ramiro ali, vamos ter o lançamento do livro. E vai ser uma benção em receber os amigos aí, Pedro Cássio e Laura Bax, que vão fazer uma apresentação musical com os trabalhos de canção autoral do Pedro, né, e as comidas do Bonobo, né, que seguem aí uma linha vegana, com o V Burger e o Juan Pedro. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Sucesso, hein, do lançamento, é na Ramiro, pertinho da Independência, né? É isso. Café Bonobo. Muito obrigado. Valeu. E será lançada hoje, no Galpão Criolo do Palácio Piratini, a trilogia do escritor José Clemente Pozenato, que reúne os livros A Cocanha, O Quatrilho e Babilônia. O evento é uma homenagem aos 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e vai contar ainda com a participação do grupo Ney Tempi del Filó, de Farroupilha. E nesta terça-feira também tem o grande encontro à música dos gaúchos no Auditório Araújo Viana. A ospa divide o palco com nomes como Renato Borghetti, Bebeto Alves, Luiz Carlos Borges e Elton Saldanha. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já com a cantora Raquel Leão. Oh, 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 neguinha, neguinha, teus cachos neguinha. Oh, 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 neguinha, neguinha, teus cachos neguinha. Oh, 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 neguinha, neguinha, teu cheiro neguinha. Quando o rio quebra na praia, quando o mar nela se espraia, os sentidos pegam fogo, do suor escorre um gosto de mulher feito em feitiço. Lua cheia nas marés, que se goza nas paixões, ela quer amar inteira. Oh, 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 neguinha, neguinha, teus cachos neguinha. Oh, 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 neguinha, neguinha, teu cheiro neguinha. Tua pele é cor de jambu, o teu canto irá puro. Teu olhar é de mormaço, e ansante batizou. De mulher, coração forte, furacão e calmaria. É o céu do toque e do tambor. Ela quer amar inteira. Lá, lara, 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 lara. Lá, lara, 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 lara. Vem pro amor se entregar, serei a do mar. Vem pro amor se entregar, sereia do mar No som do tambor, cantar ladainha pro amor Se mostrar e na veia correr Festa de todo santo pra dançar No som do tambor, cantar ladainha pro amor Se mostrar e na veia correr Festa de todo santo pra dançar Oh, neguinha, neguinha, teus cachos, neguinha Oh, neguinha, neguinha, teus olhos, neguinha Oh, neguinha, neguinha, teus olhos, neguinha Oh, neguinha, neguinha, paixão dessa nega Bom, hoje nós recebemos a Raquel Leão e a Jéssica Berdetti E a Luana Debrito pra falar da quarta edição do Fugere Urbem Que acontece nesse sábado Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Como o nome já sugere Uma ideia de fugir da cidade Fugir do Fugere Urbem Das questões urbanas do dia a dia, é isso? Exato O Fugere surgiu de uma necessidade que a gente tinha de propor também Das pessoas conhecerem também mais um pouco sobre o nosso trabalho que nós fizemos Que é o Projeto Verter Mundo Que nós também funcionamos como um coletivo Então nós também trabalhamos com a produção de eventos, cenografia e figurino Então o Fugere é um dos nossos carros-chefes O Fugere acontece de três em três meses E cada edição é uma temática Então o mês de novembro, por ser o mês negro Vai ser então o especial Consciência Negra Onde vai ter várias atrações Desde músicos com convidados A Raquel Leão vai fazer parte também com os convidados dela Também vai ter Zamba Bem Vai ter o Jam em Quarteto E também o Rodrigo Rodrigues com convidados também E dentro disso vai acontecer performances também De diversos artistas, bailarinas também que vão estar junto Oficinas também Vai ter uma oficina de extensão que vai acontecer pela manhã E dentro também vai ter os expositores relacionados à cultura negra com seus trabalhos Desde artes visuais Outros materiais que eles utilizam E que fazem essa Demonstrar mesmo o trabalho em relação à cultura negra Então vai ter diversas Tudo acontece lá no Vila Flores Vila Flores também tem alguns ateliês Alguns espaços de produção dentro do Vila Flores Raquel Quais são alguns dos teus convidados Para essa noite, essa tarde, esse dia inteiro do Fugere Urba? Eu estou aproveitando esse convite maravilhoso Que eu fiquei muito feliz Estou muito feliz de fazer parte E estou comemorando meio que o meu aniversário junto Então chamei os amigos do Pramit O Quintal, que é um projeto meu junto com o Pramit Tiago Rubens, Tati Portela e o Sander Freud A Tati Portela e o Sander Freud fazem parte da Chima Rudes A Chima Rudes A Fê Copat, a Fernanda Copat E o Gabriel Gorsky, que vai tocar a guitarra E a Lívia Tabert Que vai tocar o cavaquinho ali para a gente Vamos fazer mais uma música e a gente sai conversando Vamos lá Sem ti vir, me deixar ir e tocar Qualquer dança, que essa música Pra onde ela quiser me levar Vem compor no lençol me vibrar Aquele mês janeirando o fim Pra te ver assim Vai lá Sem pretensões Tão simplesmente livre Nem que rio o vento te soprou Vem vindo assim, então, recentemente um toque Mulher virando os olhos e amanhã vem nascer Bailando o corpo aponta a direção pra tudo recomeçar e todo O dia espera o tempo da gente se beijar Desaprumou a noite no teu corpo nu e luz Nem deu pra ver, era só sentir até doer O coração à noite não machuca O coração à noite não machuca Sem pretensões, tão simplesmente livre Nem queria o vento, me soprou digerido Vem vindo assim, então, recentemente um toque Minha alma nasce ao te ver pela manhã O amor, o amor O amor, o amor Ah, o amor Onde vão nossos corpos? São sorrisos As horas me bailando no teu corpo E samba e amor E samba e amor Nos dando nós Quem somos nós? Lá, 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 Esse final de semana, a quarta edição, que começa no sábado, a partir das 10 da manhã, lá no Vila Flores. Mais ou menos que hora está prevista a apresentação? 20 e 30. 20 e 30. 20 e 30. Então, a festa aqui, uma função que dura o dia inteiro. Exato. Começa às 10 da manhã e vai até às 9 da noite. Excelente. Bom, tem uma questão bem interessante, acho que vale lembrar também, que dentro do Vila Flores teve esse coletivo de artistas negros, artistas plásticos da cidade, que foi o Casa Grande, e esse pessoal volta a participar nessa edição. Exato, o Casa Grande vai estar junto conosco com a exposição de obras deles, que também foram feitas durante essa estadia deles lá, residentes. Então, vão estar também expondo seus trabalhos com algumas performances também de alguns integrantes do Casa Grande. Excelente. Bom, e com a música, lembra, fica o convite e agradeço a presença de vocês três. E com o som da Raquel Leão e da Jéssica, a gente encerra o Estação Cultura de hoje, que volta amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas, 11 e meia, aqui na TVE. Tchau, tchau. Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro de cá pra lá pra espantar coisa ruim Vou cavulcar o lampejo de um fóssil pra resguardar a esperança de alguém Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro de cá pra lá pra espantar coisa ruim Vou cavulcar o lampejo de um fóssil pra resguardar a esperança de alguém Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Eternizar a minha lembrança na tua imagem, o rito tribal Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Totemizar a minha lembrança na tua imagem, o rito tribal Laralala, 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 laralala Uh 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 Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas...